Música Iniciamos mais uma edição da BNT Mercosul, que este ano chega a sua 20ª edição, sendo há 17 anos realizada no Beto Carreiro World, em Penha, Santa Catarina. Música A TV Bom Dia, Santa Catarina, na BNT 2014, são 20 anos de história. Jair, daquele sonho, e chegar aos 20 anos, o que significa para você? É, é uma história, 20 anos, a gente fica lembrando, nossa, como que era, 400 pessoas no máximo, 30 expositores, hoje, na adição de 20 anos, está passando de 450 expositores, passa de 6 mil participantes. É engraçado que, assim, você sonha, claro, de que a cada ano fazer um evento melhor, a cada ano atender a expectativa de público, a cada ano fazer com que consigamos proporcionar a geração de mais negócios entre empresários e operadores e agências de viagens. E esse sucesso? Você amar o que você gosta, não é só por um único objetivo, mas sim por um objetivo maior, que às vezes você não consegue explicar, mas faz parte da sua vida já, então se dá pela fazer o que gosta. Qual é a mensagem que você deixa dos 20 anos de BNT? Eu deixo uma mensagem de que a BNT continue proporcionando mais encontro entre profissionais, é uma grande convenção de amigos, hoje eu digo. Nós não temos clientes expositores, nós temos amigos expositores, nós não temos clientes, agentes de viagens, jornalistas, nós temos amigos, e é isso, se você faz o que você gosta, se você trata as pessoas com carinho, com respeito, com serenidade, as coisas dão certo. E a maturidade, pensando 20 anos atrás, a BNT, é a mesma coisa, hoje a BNT ela está estruturada, ela está bem, mas para isso ela teve que passar por grandes desafios. E os desafios acontecem diariamente, não é agora, porque temos 20 anos, que as surpresas surgem ou os desafios não surgem. Diariamente nós temos que enfrentar esses desafios, contornar algumas situações e fazer do que gosta, isso não é problema. Em 2013, a BNT realizou um concurso entre os jornalistas para as melhores matérias sobre eventos, destinos turísticos e BNT Mercosul. Concedores na categoria evento, Evandro Novak, veículo TV Bom Dia Santa Catarina, de Joaçaba. Bom, nesse momento vamos conhecer os agraciados com a credencial ouro BNT Mercosul, 20 anos. Aladmar Schneider. Alberto Sestroni. E Alexandre Taborda. 20 anos na BNT Mercosul. Assunção Vilauba. E o senhor Carlos Graker. Lucimério Marcos Pereira. O senhor Cláudio Dias. Edson São Felici. Efódio João de Souza. Ingrid Diogo Fiechi. E o senhor Cláudio Dias. 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 Recebe a credencial ouro neste momento, Leonel Pavão. O senhor Cláudio Dias. A Câmara do Câmara do Câmara do Câmara do Dias. E o senhor Cláudio Dias. E o senhor Cláudio Dias. E o senhor Cláudio Dias. E agora começou a primeira BNT com a gente. A pessoa que está do nosso lado, com a sua calma, com o seu equilíbrio, com a sua energia, com a sua alegria de viver, com o seu exemplo. É a nossa gerente, Dagmar Zandonad, e nós queremos premiá-la com a credencial ouro. Não dá pra falar de 20 anos da ADMT sem a Dagmar. A Dag nos traz equilíbrio, serenidade. É a Dag. O Chico começou com a gente como o menor aprendiz, tá? Mas agora ele é um doutor. E ele recentemente recebeu um prêmio que saiu inclusive no Ministério da Educação do Governo Federal como o melhor trabalho apresentado nos Estados Unidos. A gente já esteve na Austrália, na Índia, em vários países. E todos os anos, onde ele estiver, ele volta pra trabalhar no BNT Mercosul. E ele era em Ortigara. E vale lembrar que a mãe dele, há 10 anos de viagem, recebeu a credencial ouro. Agora o filho. Onde é que a mãe dele é o nosso orgulho, o nosso doutor, o nosso mestre de biologia. Aí, reconhecimento merecido. Eu, foram pouquíssimas vezes que eu deixei de participar da BNT. Pouquíssimas vezes. E sempre disse que este evento é um dos melhores do Brasil. Porque reúne profissionais, pessoas que amam aquilo que é fácil. O turismo, não precisa dizer a importância dele, para o mundo, para a vida das pessoas. Me lembro bem, primeira BNT Mercosul, na Barra Sul. Até o ano passado, eu tinha o convite todo prateado. Uma coisa maravilhosa. Perdi, pensa, é uma pena. Eu quero aqui, em nome do prefeito Periquito, que está em compromisso no Oeste Catarinense, não pode chegar a tempo. Mas, você sabe, do apoio restrito, total, sabemos da importância que você tem, que todos os profissionais têm, para o turismo do nosso estado, da nossa região. BNT, 20 anos. Um sonho que se realizou em chegar aos 20 anos. Olha, eu digo que é a realização de um muito trabalho, né? Porque eu acredito que todo mundo quer ser bem sucedido naquilo que faz. Eu já trabalho na atividade turística há mais de 20 anos, uns 25 anos. Então, é a realização profissional de um trabalho bem feito, com parceria, com pessoas que acreditam no seu desenvolvimento profissional, e por uma causa comum, que é o turismo. O que levou a iniciar a BNT? Como surgiu? Olha, a primeira BNT, chamada-se BNT Sul. E a nossa ideia era divulgar o Sul do Brasil, porque nós não tínhamos nenhum evento forte aqui, principalmente em Santa Catarina. E depois de dois anos, ela passou a ser Mercosul, porque Santa Catarina é o estado que até hoje recebe o maior público do Mercosul. Então, o que acontece? As pessoas passaram a vir para cá, para Santa Catarina, para falar com os agentes de viagens, que vinham não só interessados em Santa Catarina, vinham interessados em Brasil. E hoje a BNT Mercosul, com certeza, é um dos eventos que mais recebe o público da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e até do Peru. Já se pensa também, já nos 30 anos? A gente sempre está pensando, acaba uma BNT, a gente já está pensando na próxima, né? Mas a gente lançou um desafio para os participantes, que eles vão registrar quais são os seus sonhos para os próximos 10 anos. Então, no ano de 2024, nós vamos entregar esses formulários que eles preencheram, que vai ficar depositado numa cápsula, que a gente chama de cápsula do tempo. Qual é a mensagem que você deixa para a imprensa, para os seus parceiros? É uma mensagem de gratidão, né? Aos jornalistas, aos expositores, às pessoas que organizam fan tours, aos hoteleiros de Balneário Camboriú, ao Beto Carreiro, às cidades que são sedes do evento, né? Então, a gente deixa o nosso muito obrigado por ter acreditado no nosso trabalho, por estar junto com a nossa empresa, com a nossa equipe. Então, a mensagem que eu deixo é de muito obrigado pela credibilidade que depositaram na gente. Realmente, é muito orgulho que a gente recebe essa 20ª edição aqui da BNT. E nós ficamos mais felizes ainda, porque vocês vão poder conhecer por mais detalhes essa nova atração. Essa aqui é a área temática de Madagascar. É uma parceria que nós temos com a DreamWorks Animation, que é um grande estúdio que nós temos nos Estados Unidos. É uma área totalmente inédita na América Latina, não existe igual. e nós temos aqui mais de 25 mil metros quadrados de área construída exclusivamente para esse tema. Isso representou um investimento de mais de 20 milhões de reais, que nós realizamos aqui nessa área, com muito prazer, muito orgulho, junto com a DreamWorks, para definir todos os detalhes que nós temos aqui. Mas as duas principais são um show absolutamente inédito, que foi escrito por nós aqui, em parceria com a DreamWorks, que é o único no mundo, que é exatamente o show baseado no terceiro filme do Madagascar, o Madagascar 3, os procurados. Então, esse show, que é o Madagascar Circus Show, ele tem 30 artistas. Então, nós temos bailarinos, dançarinos, acróbatas aqui, pessoal de bike com performance. E esse é um show de meia hora, que realmente nos dá muito prazer em termos de produção. Que é um show que eu acredito que vai satisfazer todas as atenções, inclusive tem sido um sucesso muito grande com o público infantil, assim como com os pais também. A outra atração que nós temos aqui é o Crazy River Adventure. É uma corredeira de 700 metros, em que você percorre isso com muita adrenalina, e é cercado pelas atrações que são os personagens, que vão desafiando você em cada uma das passagens. E como o Genin já comentou, todos os anos nós trabalhamos novas atrações. E como o Genin já comentou, todos os anos nós trabalhamos novas atrações. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É assim que se promete uma festa no circo. Sejam bem-vindos! Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Drunk. Obrigado. Obrigado.